Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu avisei que esse mundão ia girar, no esquecimento você ia ficar E as suas amigas eu ia pegar, ia pegar, ia pegar Eu avisei e olha o que é que aconteceu, hoje as suas amigas que é eu E o meu coração não é mais seu, não é mais seu, graças a Deus e eu Subi na vida sem pisar em ninguém, pouco a pouco não atrasando ninguém Tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais um atrasalado Tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais um atrasalado Tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais um atrasalado Eu avisei que esse mundão ia girar, no esquecimento você ia ficar E as suas amigas eu ia pegar, ia pegar, ia pegar Eu avisei e olha o que é que aconteceu, hoje as suas amigas que é eu E o meu coração não é mais seu, não é mais seu, graças a Deus e eu Subi na vida sem pisar em ninguém, pouco a pouco não atrasando ninguém Tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais um atrasalado Tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais um atrasalado E eu, subi na vida sem atrasar ninguém, pouco a pouco não atrasando ninguém Tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais um atrasalado DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Subi na vida sem atrasar ninguém, pouco a pouco não atrasando ninguém Tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais um atrasalado